E aí A pega Rian ali Bacanho do Cô Rui O rio vai descer também, o do tempo. O rio vai descer também. E tá bom que eu vou colocar uma rede Mais trazido, tu já ia colocar uma rede aqui Não, já vou ficar só 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 aqui Não, já vou ficar aqui Não, já vou ficar aqui